Podem desistir, pois com toda fé que temos na magia Sei que vamos demorar a si Adão aulas para a sua 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 Muda! 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 A Queen Tecna-na-na-na Está na hora Vou ter três faturas E a magia baritona É tão querida Poderosa Adão aulas para a sua Musa! Musa! Muda! 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 M! De caminho Sou estela, estela, estela Com o meu raio Que brilha Com o sol A cama vai para mim Podem desistir Pois são nossas forças E com a magia Sei que vamos derrotar a fim A cama vai para mim Queen Podem desistir Sei que vamos derrotar a fim Somos a swing Muda 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 A swing Muda Podem desistir Pois são nossas forças E com a magia Sei que vamos derrotar a fim Somos a swing Somos a swing Muda 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 Muda